35 anos, hein? Parabéns, meu querido amigo. Muita dança, muita história pra contar, muita competência em tudo que você faz. Não é à toa que são 35 anos de estrada. Uma história linda escrita. Querido, quero agradecer a você as vezes que você teve na minha escola, mulher, dando curso, workshop e coreografando. Muita luz no seu caminho, muita paz e muito trabalho que eu sei que você gosta, né? E a gente adora ver as coisas que você faz. Um beijo enorme pra você.